Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Boa noite! Festas de fim de ano podem representar um desafio emocional para pessoas que sofrem com depressão ou ansiedade. Tramita na Assembleia o projeto que propõe as empresas concessionárias de serviços domésticos a disponibilizarem documentos acessíveis para cegos e analfabetos. Exposição de cada vez mais precoce das crianças nas redes sociais é um desafio para os pais. E veja os perigos do açúcar em excesso. 85% dos brasileiros não dispensam um produto nem na hora do cafezinho. Essas e outras notícias agora no Jornal Assembleia. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa propõe que empresas concessionárias de serviços domésticos disponibilizem documentos acessíveis para cegos e analfabetos. A proposta é do deputado Aldi Quimota. Vamos ver juntos aqui na reportagem. A iniciativa de inclusão possibilita que empresas concessionárias de serviços de água, energia e telefonia que atuam no estado do Ceará emitam documentos acessíveis aos deficientes visuais ou analfabetos através de QR Code. O projeto de lei é de autoria do deputado Aldi Quimota do MDB. As empresas concessionárias de serviço público que prestem e enviam cobranças às pessoas com deficiência que lá são cadastradas possam agregar na conta de energia um código, um QR Code que facilite para as pessoas deficientes ou instrumentos em braile para as pessoas deficientes visuais possam ter acesso, entender e compreender a sua conta. Isso hoje pode ser feito através de mecanismos tecnológicos de maneira fácil como por exemplo um assistente virtual no que diz respeito ao áudio para ler a conta de energia, de consumo, especificando cada item da cobrança dizendo o valor do item. Para Paulo Roberto Cândido, coordenador do Instituto dos Cegos em Fortaleza o avanço da tecnologia, juntamente com o novo projeto de lei traz mudanças positivas para as pessoas cegas e analfabetas. É muito importante também quando o parlamentar imagina e realiza um projeto que vai trazer essa acessibilidade para que a pessoa tenha a cidadania plena. Então hoje em dia você receber uma conta, seja ela qual for, da concessionária e poder ter acesso aos dados é muito importante. A opinião positiva sobre esse novo projeto de lei vai em consenso com os alunos do Instituto dos Cegos, Samuel Chaves com baixa visão e Matheus Simeão com cegueira. Essa forma da preocupação com a acessibilidade, que as pessoas com deficiência no caso eu falo pela deficiência visual, elas possam ter acesso à sua conta quanto deu, quanto foi o consumo, através do QR Code possibilitando que a gente não necessite de uma opinião de outra pessoa a gente não precisa sair de casa como no passado a gente fazia para apresentar a nossa conta de água de luz para um vizinho perguntar quanto foi que deu minha conta, quanto foi que eu vou ter que pagar. O mundo digital em si, eu tenho para mim, e não só eu, que ele ajuda muito mais a nós pessoas cegas do que o restante dos indivíduos porque coisas que não eram possíveis há uns 20, 30 anos atrás ou pelo menos não eram tão fáceis, hoje em dia estão a um clique de distância. ler um jornal, enviar e receber correspondência e acessar a sua própria conta de água de luz, etc. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da UAB, Emerson Damasceno, destaca a importância de leis como essa para a inclusão e avanço da sociedade. Toda legislação nova, seja ela no âmbito federal, estadual, municipal, que venha agregar mais direito às pessoas com deficiência, ela é bem-vinda. No caso específico de garantir aos consumidores e consumidoras com deficiência mais direitos, inclusive eliminando barreiras de comunicação, barreiras comunicacionais, barreiras tecnológicas também, isso é muito importante. Destacando também que cumpre as instituições como o próprio Legislativo, como o Ministério Público do Ceará, enfim, elas são imprescindíveis através da busca e na fiscalização também em relação à efetivação das legislações já existentes. A união estável é a relação de convivência duradoura entre duas pessoas com o objetivo de constituição familiar. Entenda como se caracteriza e quais os direitos das pessoas envolvidas. Há quase dez anos, em um relacionamento, a jornalista Aline Cavalcante optou pela união estável para viabilizar o sonho da casa própria. Eu tinha um relacionamento já há nove anos e a gente nunca tinha oficializado a união. Só que em 2013 eu precisei fazer isso para a gente juntar as rendas e dar entrada no financiamento da nossa casa própria na Caixa Econômica. Então, por isso, a gente decidiu ir até o cartório e fazer o documento da união estável, porque assim a gente garantiu o financiamento da casa. A união estável é a relação de convivência duradoura entre duas pessoas com o objetivo de constituição familiar. O novo Código Civil não menciona o prazo mínimo de duração da convivência para que se atribua à condição de união estável, não sendo necessário morarem juntos. A união estável, para que ela seja configurada, é necessário que seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Antigamente, se exigia que as partes morassem juntas, atualmente não é mais assim. A depender de cada caso concreto, existe a formação da união estável desde o início daquela relação e, a depender, também pode não ser configurada a união estável e sim o namoro qualificado, para você ver o quanto evoluiu. O que é que diferencia a união estável do namoro qualificado? O objetivo de constituição de família. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos últimos 15 anos, as uniões estáveis cresceram 464% no país. De acordo com esta defensora pública, a separação é um momento delicado. Por isso, há uma dificuldade de estabelecer quem fica com a guarda dos filhos e a divisão de patrimônio. Apesar dos dois terem os mesmos direitos, é preciso estar atento ao procedimento para que seja feito da melhor forma possível. É corriqueiro que os casais contemplam a união estável com o informalismo que é característico dessa união, mas no momento da dissolução, algumas vezes não é tão fácil como foi na hora da união. Precisa do judiciário para resolver questões como guarda de filho, divisão de patrimônio. Então, sempre essas questões batem a porta da defensoria. No fim do ano, são muitas celebrações, Natal, Réveillon, confraternizações de amigos e familiares. Mas, apesar de ser um período festivo e de muita alegria para muitos, para outros é um momento depressivo. As festas de fim de ano podem representar um desafio emocional para quem sofre com luto e transtornos de depressão e ansiedade. Mery sempre se preocupou e gostava de organizar a casa para receber a família nas confraternizações de fim de ano. Mas, desde a morte do filho em 1999, celebrar Natal e Réveillon tornou-se um desafio. O Natal, para mim, perdeu o sentido desde quando meu filho partiu, há 20 e poucos anos. Então, tornou-se uma data bem diferente. Eu fico reflexiva, sim, principalmente na passagem do ano. A psicóloga Luísa Farias explica as possíveis causas desse sentimento. Contudo, ela chama a atenção para uma importante diferenciação. Tristeza não é sinônimo de depressão. É importante a gente separar a tristeza da depressão, por quê? A tristeza é um sentimento inerente ao ser humano. Então, assim como a alegria, como a felicidade, como a raiva, a gente sente tristeza, que é diferente da depressão. A depressão é realmente um quadro patológico e precisa de cuidados profissionais. Então, é muito importante a gente não confundir esses termos. E se você tem dúvidas se o que você está sentindo é uma tristeza ou é uma depressão, e se você não consegue ver a diferença, você procurar uma ajuda profissional. Já a psicóloga Vanessa Castro, do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, faz recomendações para quem convive com pessoas não muito receptivas às festas de fim de ano. Ela também dá orientações para quem se vê nessa situação. As atividades ao ar livre, fora de casa, é extremamente importante. Estar mais próximo dos nossos familiares, dos nossos amigos, tentar estar sempre com pessoas que a gente gosta, que a gente se sinta bem, isso faz com que essa sensação, às vezes, de melancolia, de tristeza, diminua. E observar que caso esses sintomas não passem, eles se intensifiquem para além dessa época de final de ano e persistam, prejudicando a sua rotina, é necessário buscar um profissional que possa ajudar a orientar a passar por todos esses transtornos. Veja a seguir. Exposição cada vez mais precoce das crianças nas redes sociais é um desafio para os pais. E veja os perigos do açúcar em excesso. 85% dos brasileiros não dispensam um produto nem na hora do cafezinho. O Jornal Assembleia volta já. Com a exposição cada vez mais precoce das crianças nas redes sociais, os pais precisam estar atentos. Mas é possível, como é possível lidar com essa interação de maneira saudável? A reportagem é de Ítalo Nunes. Vamos ver juntos agora. Com apenas 5 anos, a Laurinha já é assim, agitada e comunicativa. Ela, inclusive, tem uma página de quase 7 mil seguidores e uma rede social, onde ela adora postar. O pai relata que já desde cedo ela sempre foi prodígio. Por isso, ele e a mãe dela resolveram investir na carreira de modelo. Mas como a forma de divulgação é pelas redes sociais, há todo um cuidado especial com o conteúdo. Muita criança, tem muitos pais, então eles querem seguir, eu acredito, pessoas que postem algo constitutivo na vida para essas crianças. Tanto para as crianças como para os adultos. Então, a gente tem um cuidado muito grande para estar mexendo nas redes sociais dela, para saber o que a gente pode ou não mostrar para o público, tanto para influenciar, como na parte também de privar ela de muitas coisas, para não expor ela tanto, que hoje em dia a gente sabemos que é muito sério a questão de rede social. A Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, destaca que é fundamental que os pais entendam os limites de exploração da imagem da criança. É preciso seguir os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Geral de Proteção de Dados para que não sofram consequências legais. A questão da prioridade da criança e adolescente, da questão do melhor interesse da criança e adolescente, tudo isso é levado em consideração, especialmente se é um caso que gerou algum tipo de vulnerabilidade ou gerou algum dano, pode gerar uma responsabilização. Tem que analisar caso a caso, se caberia uma responsabilização criminal em algum dos tipos penais que já existem no próprio ECA, ou se seria o caso de uma responsabilização cível envolvendo danos morais e até mesmo materiais. Este psicólogo orienta que a alta exposição precoce pode trazer problemas na formação da criança. Por isso, é importante que os pais busquem estabelecer limites por meio do diálogo. É interessante que esses pais tenham acesso direto às redes sociais de seus filhos. É interessante também que esses perfis das crianças, eles não sejam públicos, eles sejam perfis privados, onde os pais vão ter mais controle. Só vai aceitar quem eles realmente conhecerem ou quem realmente eles quiserem aceitar. Estar ali sempre perto do filho, monitorando o que essas crianças estão fazendo na internet, impor regras, impor limites. Só aí esses pais vão conseguir gerar algum tipo de privacidade, algum tipo de segurança para esses filhos. Seja no cafezinho ou na receita do bolo, o açúcar faz parte da rotina de 85% dos brasileiros, segundo a pesquisa de orçamentos familiares. O problema é quando o produto é usado em excesso. Muitos alimentos que aparentam não ter açúcar, como as frutas, contém. Muita gente já sabe disso. Já ouvi falar assim. Já. Você toma cuidado em relação a isso, em relação aos alimentos com açúcar? Procura selecionar alguns que têm menos? Assim, às vezes. Mas se eu disser que eu tenho esse cuidado todo, aí eu estou mentindo. Mas não. Assim, geralmente, quando eu vou fazer um suco, apesar dela ter o próprio açúcar dela, eu sempre procuro colocar mais um pouco, mas não tanto. Eu também não gosto de coisa muito doce. A frutose, né? Está bem assim. E muitos têm preferência de açúcar. Alguns trocam o refinado pelo demerara. Não sei se é melhor assim, né? Dizem que é melhor do que o outro, mas a gente não tem tanta certeza, mas o que eu uso é o demerara. Passei a usar um bom tempo depois. Eu acho menos nocivo, né? O demerara. Esta nutricionista explica que as frutas contêm um açúcar próprio, a frutose, e que é um mito que um açúcar seja melhor que o outro. Se a gente for falar dos tipos de açúcar, o mascavo, o demerara e o cristal, eu tenho que informar e todo mundo fica triste. É a mesma coisa, tá? Vai ter a mesma quantidade de glicose em todos. Uma grama de mascavo, uma grama de demerara e uma grama de cristal tem quatro calorias, ou seja, tem a mesma quantidade de glicose. Qual que é a diferença? Um vai ter um pouco mais de micronutrientes do que o cristal. É benéfico, então, fazer essa troca? Não. É muito melhor reduzir o açúcar, seja ele qual for, e procurar esses micronutrientes em frutas, legumes e verduras. É muito mais seguro e saudável. Então, se a troca é pensando nisso, você está gastando dinheiro à toa. Existem doenças causadas pelo autoconsumo do açúcar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, 22% dos brasileiros adultos estão obesos e 9% com diabetes. Para evitar essas doenças, a nutricionista destaca que é recomendada a ingestão de apenas 25 gramas de açúcar por dia em uma dieta com 2 mil calorias. A OMS, né, ela fala de que temos que consumir até no máximo 10% do que a gente ingere em calorias por dia. Se eu for contabilizar uma caloria de 2 mil calorias em um indivíduo, isso é 50 gramas. Mas, como ela mesmo diz, é no máximo. Então, a quantidade segura é de 5%, que vai equivaler aí mais ou menos a 25 gramas. Isso em uma dieta de 2 mil calorias. As dietas, elas vão variar de indivíduo para indivíduo. E aí é preciso ficar claro que isso é 25 gramas, do adicionado. O que é esse adicionado? É aquele açúcar que a gente coloca no cafezinho, o açúcar que a gente já adiciona no suco, o açúcar que já vem nas preparações que saem do mercantil. Então, o biscoito, o bolo, o pão, tudo isso já tem açúcar na sua composição. Então, se a gente for parar para analisar o que a gente come de açúcar por dia, é muita coisa. O Jornal Assembleia está terminando. Todas as nossas produções estão disponíveis no nosso canal no YouTube, TV Assembleia Ceará. Um ótimo fim de semana para você. Aproveite bem. E aí 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 E aí